A alegria do Senhor é a nossa força e foi isso que a gente viu nas três noites que aconteceram ali no Aventino Ramos em Macapá o grande congresso da UMA-DEAP, foi o 15º e a nossa equipe esteve lá para acompanhar o que aconteceu na segunda noite deste grande congresso Nós vamos até lá agora e você acompanha essa reportagem agora aqui no Impacto E hoje, dia 9 de julho, aconteceu a segunda noite do congresso Impactar Chegou o tempo, acompanha agora com a gente Música Música Estou aqui com o pastor Misael Barbosa, que é o presidente da UMA-DEAP Como foi que antecedeu os pré-congressos para chegar nesse congresso da UMA-DEAP? A parte do Senhor, minha amada irmã, todos os irmãos que estão nos assistindo Para mim é uma honra Eu assumi há três anos atrás a presidência da UMA-DEAP Mas eu participei de outros congressos anteriores O primeiro que o nosso pastor presidente, o pastor França Foi o primeiro presidente no Aventino Ramos Aqui, eu participei do primeiro E Deus me deu a honra No Jari, no último pré-congresso que teve Congresso estadual Eu fui eleito presidente da UMA-DEAP Sempre acompanhei todos os presidentes E Deus me deu a honra Me sinto hoje muito feliz É uma experiência nova Um sonho realizado E a minha maior felicidade É saber que essa juventude linda e maravilhosa O povo de Deus Com o apoio do nosso presidente, da nossa convenção Esse evento está sendo realizado Eu me sinto feliz Muito alegre Em nome de toda a diretoria que me acompanha Temos feito esse trabalho para Deus E hoje, executamos 12 pré-congressos No Interlan do Estado Fizemos alguns encontros dentro da Macapá Da capital E voltamos o começo da história hoje aqui Estamos celebrando a Deus O nosso mandato termina amanhã Aqui nesse evento Mas eu me sinto realizado Por contribuir Faço parte da história Contribuindo E estando com essa juventude Agradecendo a Deus Com mais essa vitória alcançada A segunda noite do Congresso Estadual da UMADEAP Contou com a participação da dupla de cantores de Curitiba Michael e Luciana Estou aqui com a dupla Michael e Luciana Com a sensação de participar de um Congresso Estadual para Jovens É uma sensação maravilhosa Não tem como explicar O presente a Deus nos dado Pelo privilégio de estar com esse grande coral Esse grande coral de jovens Lindo de ver Realmente inexplicável Cantor Marcelo Santos do Rio de Janeiro Estou aqui com o cantor Marcelo Santos Que veio do Rio de Janeiro Para participar do Congresso Estadual Cantor Marcelo Qual é a sensação de estar voltando pela terceira vez Aqui no Estado do Amapá Para participar desse Congresso tão maravilhoso De jovens A sensação é que o trabalho Aqui ele continua sendo muito bem feito Porque nós sempre encontramos algo novo Algo melhor Aqui a coisa só melhora Estou muito contente De ver que Não somente cresceu o número Mas que também há uma obediência Há uma organização Há uma ordem E eu fico feliz De ser convidado Para fazer parte disso E o preletor da noite Foi Arthur Moreira De Belém Estado do Pará O Deus que está usando a minha vida Amanhã vai usar Arthur Você é o próximo Habilite-se Estou aqui com o jovem Matheus Lira Que está participando Pela primeira vez Do Congresso da UMA DEAP Matheus Nos fale a sua emoção Primeiramente Queria agradecer pela oportunidade Para mim é um motivo de alegria Estar no meio de mais de 2 mil jovens Por sermos de Oiapoque Que é a localidade mais longe Do estado Apesar das lutas Das dificuldades Eu me sinto alegre E poder participar dessa massa Que é o MADEOP Dessa massa que faz a diferença E vai continuar fazendo a diferença No Amapá inteiro E no Oiapoque Que é a união de uma cidade De Oiapoque Que é o MADEOP Que é a nossa caravana As maiores caravanas Do Congresso Estadual do Amadeap Vieram dos municípios Do Jari Pedra Branca Vitória do Jari Oiapoque E Fazendinha Ele vem O doido O bem Cada filho é uma E me escuta E não pegue a verdade Não se conta a mim E me ensangirar Doar e doer E não se enganar Jesus pode montar E pare-se Se eu reúno E pela espiritualidade Preparar o salão E eu não vou dizer Não Quando o céu se abri Eu quero subir Eu quero subir E não se enganar E não se enganar